Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Gente, estamos na última semana de aniversário do Warframe, tá, então entre eles tem alguns alertas, alguns eventos, então aproveita pra não deixar passar, show? Bom, seguinte, tem aqui navegação, tá com uma última semaninha, você vai vir aqui em cima, ó, eventos, temos aqui, ó, presente da Lotus Roubados, tá dando uma skin do nosso Rino, né, Rino Skin Dex, tá, é uma missãozinha de purificação, até que é de boa isso aqui, tá, vai ter uns potesinho lá, azul, umas bolinhas verdes pra você pegar, é de boa, é como se fosse uma defesa móvel, tá, como se fosse assim, é um pouco mais simples ainda, belezinha? Ó, você tem aqui um dia, gente, vai terminar amanhã, tá, respeito, ó, aqui também temos aqui uma missão de diferença, dando uma estatueta do Excalibur, tá, tem um dia, um dia, tá, então, dá tempo pra você fazer também, e aqui um adaptador exílios para as armas, show? Então, faz, ó, faz isso hoje aqui, rapidinho as missões, também aqui em cima, gente, tá tendo um alerta, que isso aqui vai durar mais quatro dias, aonde você pega um reator Orokin, isso aqui vai duplicar a capacidade de mods no seu Warframe e no seu mascotezinho também, tá, beleza? Bom, deixa eu trocar aquele monitor e vou falar sobre a última semana, né, a última semana nossa aqui, deixa eu pegar aqui, ó, nossa última semana de drop na Twitch, Depois de eu vou fazer um videozinho sobre o Dante, gente, como eles reformularam, nerfaram, voltaram atrás, e aí, a Dé fez um videozinho ontem lá, e vou assistir com bastante calma e trago pra vocês aí com relação ao Dante, como ficou, eu tinha feito vários vídeos, né, minha vida, até preparado os vídeos sobre o Dante, mas deram uma nerfada, depois mudou, voltou atrás, então, vou dar uma limita com mais calma amanhã, show? Seguinte, tá, se você assistir minha live na Twitch, minha live tá rodando 24 horas desde o dia 24, tá, então você teve o quê? Você perdeu, né, então é um drop na Twitch, você assistir a live durante uma hora, você ganha um dropzinho, entendeu? Então, três horas você ganharia esses vídeos aqui, tá, então é a última semana, então aqui temos aqui um glifo, um fragmento de Arconte, legal, tá, E esse aqui, esse deu o quê? Três, ah, esse aqui é, não é bom isso aqui, é de graça, tá, funciona, gente, você assiste minha live durante três horas, né, então você assiste uma hora, pega um drop, assiste a segunda hora, pega um drop, e assim vai, tá, como a live tá rodando 24 horas, é só você entrar na minha live aqui, ó, deixa eu pegar aqui o link pra você, é bem simples, você só precisa vincular sua conta do Warframe na Twitch, tá, então se você não tem conta na Twitch, vai no site do Warframe, tem lá configurações, você vai criar a continha lá, tá, entendeu? E aí você vincula, é bem tranquilinho, é bem seguro, porque é dentro da própria Twitch, show? Então você tem aí, ó, até, vai até segunda-feira, meio-dia, beleza? Então, na verdade, até domingo, né, pega domingo, porque segunda-feira acaba a nossa live 24 horas, então no meu canal aqui você tem a chance de pegar até domingo, até as 11 da noite, belezinha? Show de bola? Agora, pra finalizar nosso vídeo aqui, tem um alertinha, alerta não, desculpa, alerta já falaram sobre as alertas, né? Tem aqui, ó, gente, ó, antes que termine, né, você vem aqui também, no mercado da sua nave, destaque tem aqui, ó, sazonal, se você não pegou, gente, tem aqui, ó, orelhinha, tá custando 5 mil de crédito, tem aqui uma efêmera e uma panetinha de cores, tá? Expira em 4 dias também, tá? Depois isso aqui, ó, acabou. Isso já vai ficar permanente na sua conta, não vai sair mais. Show de bola, gente, aproveita aí, deixa o like no vídeo e espera nossas lives. Agora, se você entrar, tá rodando uma rádiozinha, entendeu? Nosso Ash, junto com o Rino, tá? Tá voltando aqui suas armas, tá? Temos aí o QR Prime e Vex Prime. Quem quiser fazer Eidolon, eu tô fazendo uma série especial de vídeo sobre os Eidolons, tá? Pra poder... Desde... Pra quem é novato, pra brincar. A Vex é uma ótima arma pra poder fazer Eidolon, belezinha? Então aí, ó, temos o Ash, a Vex Prime, Pantera, Karist, Karist, uma ótima arma melee também, Pantera também é legal, tem umas boas aí, tá? Tem 16 horinha, tá? Pronto aí, falou? Aproveita, né? Vamos formar a Zaya junto, abrir Relíquia, jogar junto... Se tiver precisado de um clã também, com as nossas lives, o clã é liberado pra todo mundo aí. Tem muita vaga no clã ainda, falou? Deixa o like no vídeo e até mais, valeu. Aproveita aí, ó, tem poucas horas aí, hein? Até mais, tchau!